A Caixa lançou uma nova linha de crédito voltada aos caminhoneiros autônomos para antecipação do recebimento do frete, o Giro Caixa Transportes. Os créditos do Giro Caixa Transportes antecipam custos de frete a caminhoneiros com até 120 dias de antecedência. A linha de crédito tem taxa de juros a partir de 1,99% ao mês e os valores serão depositados diretamente na conta do caminhoneiro por meio do aplicativo Caixa Tem. As pessoas pegavam a 10, 15% ao mês. E por quê? É simples. O caminhoneiro tinha o frete, mas ele não tinha necessariamente o dinheiro antes de entregar a carga. Com uma central de registro, simplesmente, o banco, a Caixa Econômica, nesse caso, antecipa esse recurso com uma inadimplência próxima a zero, e com uma taxa 90% menor. Então, este é um produto que já está funcionando. Nós imaginamos que um milhão e meio de pessoas possam ser beneficiadas. Podem ser antecipados os fretes com registro no sistema da Secretaria da Fazenda a partir da emissão do Manifesto Eletrônico Fiscal, documento muito utilizado pelas empresas do ramo que armazena informações sobre a carga e os responsáveis pelo transporte. A amortização do empréstimo é feita em parcela única e o vencimento será na mesma data estipulada pelo transportador para o pagamento do frete. Para contratar a linha de crédito, as empresas de transporte de cargas devem solicitar a habilitação do limite em qualquer agência da Caixa. A gente está atacando num braço só a digitalização, a desburocratização e a questão humana. O caminhoneiro vai ter acesso ao capital de giro, vai deixar de ser escravizado nas estradas. E isso é muito importante.